O que você tiver vantado? E aí você vai ver como vão te respeitar. Hoje trouxe o que, hein? E pizza, põe? E pizza? É pizza, é pizza. Hoje tem pra quê? A gente comeu, galera. É? Devagarinho até embaixo. 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 Devagarinho até em cima. Em cima. Em cima. Em cima. Em cima, em cima. Em cima, em cima, foi tosse. Vai lá, vai lá. Vai escudir. Vai lá, vai lá. A aprendizadora já tá num pão. Eu sei, meu amor. Oi, meu... É o quê? Oi, meu amor. Paiinho, ele falou? Oi. Paiinho, paiinho. Tá se acabando, né? Os tavalis sempre se alimentam. É não, meu amor. É não. Pira, ei. Vai, viu, Andréia? O que você me deu aí, vai. Vai-te embora. Oxe, tá no pão, né, minha filha? Os tavalis sempre se alimentam, né? Meu amor. É não. Tira, ei. Vai, viu, Andréia? O que você me deu aí, vai. Vai-te embora. Oxe, tá no pão, né, minha filha? Os tavalis sempre se alimentam, né? Cadô e eu, Andréia? Cadô e eu, Andréia? Cadê? Cadê? Tá ótimo. Aí pisca, é? Cadê? Pisca o outro. Cadê o outro? Eita Cadê o outro? Menino? Já acabou Desde que chegou Não tem tempo ruim, né Mari? Ô gente